Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês de procurar carro novo, rapaziada. Como era a menor hora que eu fizer assim, você tem que fazer tipo assim também, sabe? Vai, de novo, ó, de procurar carro novo, rapaziada. Aí, ó, bem menor, né? Mano, é o seguinte, gente, hoje, mano, eu vou pegar meu Jaguar F-Type e vou em um monte de loja de carro esportivo aqui na minha cidade pra procurar, mano, o meu novo carro, tá ligado? Até porque eu quero trocar o Camaro conversível, que já tá sumido há algum tempinho, nesse carro novo. É, eu vou gravar um video específico falando do Camaro conversível, vocês querem saber muito. Mas hoje não é o video, senão eu vou ter que explicar, vai demorar pra caramba. E agora já são 5 horas da tarde e eu tenho 1 hora pra dar um giro na cidade e ver os carros mais legais que tem aqui na minha cidade. Até porque eu não vou na T-Car pra carro novo. Eu tô querendo já trocar de carro já. E quando eu viajo pra T-Car, demora mais uma semana. Mano, partiu. Pega o Coronado. Partiu? Partiu, partiu, mano, partiu, partiu. Mano, de verdade, véi. Eu tô muito ansioso porque toda vez que eu compro carro novo, mano, é tipo, começa a dar um frio na barriga e você escolhe carro, tá ligado? E vocês vão me ajudar a escolher, mano, que é o mais da hora, tá ligado? Na hora que eu chegar na loja então, rapaziada, vou mostrar pra vocês quais são os carros que tem lá. E vocês vão comentando, vocês vão falando. Se for muito caro, ó, vocês podem parar que eu não tenho dinheiro não, sou o Renato não. Sou o Renato não. Bom, rapaziada, já estamos quase chegando já. Véi, o que será de carro que tem aqui na minha cidade, mano? Tem várias lojas de carro esportivo. Vou passar em algumas. A primeira aqui na Gianópolis. Mano, já vamos encostando aqui, ó. Já tô logo vendo uma Porsche. Deve ser cara pra caralho. Aí, vamos ver, mano. Vamos ver. Olha isso aqui, mano. Vamos dar uma olhada. Nossa Senhora. Mano, chegamos. Véi, olha só essa Porsche, véi. Salve, salve. É. Chegou a minha vez. É ela. E aí, tá na boa? Mas, beleza. Mano, chegou a minha vez de comprar meu carro. Nossa Senhora, nós vamos pegar a laranjinha? A laranjinha não. A laranjinha não. Vai ser... Ficou bonito esse envelope, hein? Ficou legal, foi ele que fez. É? Aham. Você tá de brincadeira? Eu vou dar. Aham, ele que fez. Ficou bonita, né? Ficou bonita. Não, o carro ficou outra coisa. Agora, me... Então, eu precisava do C mesmo. Oh, agora. Olha que eu gosto. Um Roche de Strong. Olha só logo. Aí, ó. Já vai ganhar um Roche. O que que você fez com um cabelo desse, só pra saber? Me chama no zap depois. Ih, já vai arranjar serviços. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mano, vai vendo aí que eu vou vendo essa Porsche aqui. Mano, olha essa Porsche. Oh, que ano que é essa Porsche aqui? 2013? Nossa, eu pensei que ela fosse mais nova. Mas é, ué. É, é. É muito uso. Tá, pega. Quero ver essa Porsche aqui. Que da hora. Eu acho que essa aqui é igualzinha do Renato, só que essa aqui é preta. Vamos ver. Olha que bonita essa Porsche. Eu ia comprar uma dessa, rapaziada, no dia que eu fui comprar o Jaguar. Só que como o Renato tinha acabado de comprar a Porsche dele também, eu não queria comprar uma Porsche igualzinha do Renato, né? Mano, é o mesmo valor. Meu carro vale mais do que esse carro aqui. Só que o meu é um Jaguar, isso aqui é uma Porsche. E também muda o ano, né, rapaziada? Isso aqui é 2013. O meu Jaguar é 2018. Mas, mano, pra mim, é verdade pra você. O Jaguar é um carrão também, mano. Vocês iam de quê? De Porsche ou de Jaguar? Deixa aí nos comentários já, rapaziada. Mas, vamos ver quanto que custa essa Porsche aqui, que deve tá cara. E eu também não queria comprar um carro tão pouco ano assim. É igualzinho do Renato, eu não queria um pauzinho do Renato. Esse aqui é 0KM, ó. Ó, vamos, vamos. Acabou de envelopar? Acabou de vender serviços? Vamos falar aqui. Tá. Essa Porsche tá custando quanto? Essa eu faço pro C378. 378? É, opcional. Interna, capota azul. Aham. Roda da turbo, que não vem. Aham. Mas é a original Porsche, tá? Eu vi, eu vi que ela tá diferente. Tá, e botei os pneus piloto, Scrappy, que é o top. É o mesmo da carreira ali, ó. O mesmo abitola. Da hora. Dá uma olhada na largura disso aqui. Deixa eu ver. Nossa, gigante. Esse carro já é bom de curva. Aham. Acertei o problema melhor ainda. Sim. Com protetor de borda, tá vendo? Não, esse aqui é bonito. Eu ia pegar uma Porsche dessa, branca, no lugar do meu Jaguar. Desse lugar. Só que, é quase o meu valor. É quase o meu valor. Só que o Jaguar eu preferi um ano, que é 2018. É mais novo. É mais novo, mais novo. Esse aqui é o quê? Essa BMW aqui? Essa aqui é uma Z4, zero quilômetro. Tá, pega. Nunca vi uma dessa. Não veria de novo. Nervoso. Essa aqui é igual do Thiago, mano. Só que essa aqui é zero. O que ano que é? Zero bala. 2021, 2021. Sério? É? E como que você comprou um carro aqui, Nino? Ué. Eu não sou ainda. Eu não entendo. Não tem na concessionária, eu tenho, ué. Entendi. Tem na concessionária, não tem pronta entrega. Eu tenho. Aí sim, deve ser caro quanto que é. 440 essa. Tá, pega. Tá valendo bem, hein? 440. Quase meio milhão, não tem meio milhão, hein? Não, não. Muita grana, velho. Mas é bonita, mano. De verdade. Deixa eu ver esse carro aqui. Abre aí, abre aí. Mano, é igualzinha do Thiago, só que do Thiago do M12, né? Não é igualzinha. Só o nome é igual, Nino. E é conversível. Agora que eu vi, conversível. É não, é conversível. Nossa, que carro louco, velho. Nossa senhora, rapaziada do céu. Ui, tem até um negocinho aqui. Ah, o Renan quer matar se eu puxar esse negócio aqui. Olha, que linda, mano. Já era. Ela é um roxo? Não, é um preto mesmo. É meio perolizado e tal. Olha os dentes, a lanterna de LED que maravilha. Vai incandecendo. Que louca, mano. Louca, né? Não, é muito bonita. É 0KM mesmo, ó. Rapaziada, tem até os plasquinhos. Que bonita, mano. De verdade mesmo. E aí, rapaziada, vocês viam de quê? De Porsche 2013 ou vocês iam de BMW Z40KM, mano? Essa aqui é M2. Essa aqui é bonita, hein? Competition, 450 cavalitos. Estoque original. Nervosa. Nervosa. E quanto que tá custando em dinheirinho? Essa aqui pra 390. 390? 390. Tá tudo sendo uns 400, então. Não, é. Carreira é mais caro. RSQ3 é mais caro já. Não é caro dos 600. Ah, nossa. Essa aqui é bonita, hein? Olha o Jaguar que você gosta ali, ó. Olha o Jaguarzão 2018. Nossa, mano. Que bonito, velho. Daí, Nani, que tem 300. Já pensou se eu tiver um Jaguar assim? Um Jaguarzão... Assim, SUV? É, um SUV, mano. Ó, rapaziada. Eu já cheguei até a andar num Jaguar desse. É muito top, é muito bonito. Só que eu tô procurando de verdade, mano. Um carro esportivo. Mano, um carro esportivo. Porque eu quero, tipo, ter um carrão da hora, tá ligado? Não quero ter... Eu, quando comprei a Land Rover, rapaziada, que é quase a mesma pegada desse aqui, eu não gostei tanto. Achei um carro muito pra família, assim, meio de boa. Tem que fazer triste, né? É, não. Eu quero um carro tração traseira. Aquela M2 lá. Animal, né? Não, é nervoso. Chama na tinta, não? Chama na tinta. Mano, essa M2 aqui... Essa M2 é... Tá bonita, tá bonita. Deixa eu dar uma vista na entrada dela. Enquanto ele não pega a chavinha, deixa eu ver essa Porsche. O teu sonho aqui é a 911. É 911 essa, né? Não, eu sei que é. Mas eu quero saber se esse sonho tá muito longe de ser alcançado. Quanto essa aqui? 630. Essa aqui é meu sonho, de verdade, mano. Essa aqui eu não vou nem olhar muito, porque eu não tenho dia pra comprar essa aqui, não. É... 9.2, mas é show, né? É o vivelo da casa agora. Sério? Foi embora a Lamborghini e ficou ela no lugar. Não faço questão de... Se pagar, vai levar, mas... Não, sim, sim. Sempre uma a gente segura, né? Olha, véi, de verdade. Ah, excelente. É muito bonito. Essa Porsche aqui, rapaziada, de verdade. Eu não queria... Sabe por que eu não queria pegar, tipo, uma Porsche igual a do Renato, aquela Boxster lá? Porque ele já teve, tá ligado? Ele é, mas tem, né? Ele tem ainda. E tipo assim, se um dia eu comprar uma Porsche, mano, eu quero comprar uma Porsche 911. Um dia eu vou comprar. Porque assim, ela é o ícone, né? Sim. A Porsche carreira é o ícone. Agora, a Boxster, vou ser franco, você. Não tem nada a ver, né, o Renato T. Porque assim, ela tá com os carros esportivos, configuração diferente. Não, isso, isso. Eu acho que... Eu... Você vê, é sucesso. Esse carro já foi da loja. Sim, sim, foi. Eu recomprei ela de volta. Não, esse carro tá muito bonito. Tá. Muito, muito, muito mesmo. Ela é irmã, né? Ai, meu Deus. Uma Porsche? Você pensou pra comprar uma Porsche? Mano... Não sei, rapaziada. Ó, vamos deixar aí nos comentários, então, vai. Vamos ver o que vocês querem. BMW, M2, que cabe no nosso dinheirinho. Aqui também temos o Jaguar, que cabe no bolso, no dinheirinho, dá pra comprar, mas eu não tô muito afim de comprar um carro SUV, assim, grandão. Esse aqui, RS6, rapaziada. Esse carro aqui parece ser de família, mas não é não. Misericor, esse carro... Mano, esse aqui ganha de qualquer... Mano, dá pau em GTR, dá pau em todos os carros lá da casa. Esse carro é muito forte. Mas ele é muito caro também. Mano, esse carro aqui chega a ser mais caro que a Porsche 911? Ela tá 590. 590. Quase... Você compraria uma Porsche ou compraria um Audi? Eu compraria uma Porsche. Eu comprei a Porsche, sem quem sabe, às vezes. Eu também. Bom, rapaziada, e por último aqui temos a Porsche. Mano, essa Porsche aqui de verdade até me surpreendeu, porque ela é 2013 e eu pensei que ela fosse uma mais nova. Até porque ele falou que trocou lá o teto e trocou as rodas dela das rodas mais novas. Mas, e aí, mano? Eu não sei. Eu, de verdade, já sou meio suspeito de falar que a Porsche é um carrão, né? Todo mundo sabe, mas... O que você acha? Mano, de verdade, eu acho que tá muita grana, mano. Você é louco. Esse carro aí tá, tipo, absurdo. Não é, mas... É tudo bem milha, é tudo bem milha. Tá ganhando em dólar, que é o quê? Ah! Tudo bem milha, meu filho. Tá louco. Tá louco, mano. Tá louco. Ó, de verdade, eu vou... Eu vou olhar os carros, porque, velho, tem muito carro top e é quase tudo, quase o mesmo valor, tá ligado? É tudo pra ser uns 300. Não tem nem um carro pra baixo de 300. É tudo pra ser uns 300. É tudo 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco. E eu não tenho nem quase 300 e pouco. Bom, rapaziada, ele abriu o capô e falou que vai ligar pra mim, pra mim ver essa Porsche, porque ele falou que não importa se é igual a do Renato. Ele falou que essa aqui é a mais top que a dele. Então, mano, vamos dar uma vista. Na verdade é o seguinte, vai ser o segundo sucesso, né? Não tem boca. Não, não tem boca. A Porsche é a Porsche. O Renato já deu sucesso, aqui é o segundo sucesso. Vai pra trás, vamos ver. Vamos ver. Ô, rapaziada, será que é hoje que eu como uma Porsche? Ah, amiga. Olha isso aqui, mano. Não, é nervoso. A Porsche é legal, velho. É, pode vir a luta mesmo. Será que... Só que, mano... Eu vim como meio assim de ter uma Porsche, tá ligado? Nossa, é bonita. Será que é hoje? Será que é ela? De verdade, ó, eu acho que o único carro que cabe no meu bolso, da daqui hoje, é essa Porsche e a M2 lá. Tá. Tá ligado? Como você tá fazendo, pensando em substituir um conversível? Sim. Eu acho que é ela. Os dois são duas boas medidas, não tem boca. Aham. Ó, eu acho que é top porque é uma Porsche e a conversível é B6, tá ligado? É... É 300 e pouco, tudo? M2 você ia vender pro Vitor Parreira depois, que ele é tarado. Sério? Quanto tá valendo aquela M2 ali? 3... 380 dá pra fazer. 3, 3. É. É, a M2 ali, ó... É mais ou menos o mesmo valor. É. Nossa, mano, é bonito, hein? É, rapaziada, vou fazer o seguinte. Mano, eu fico na dúvida ainda. Mas será que eu compro uma Porsche? É a hora de comprar uma Porsche? É, a interna é azul, ela é preta, a interna dela já é mais escura. Mas, mano, de verdade, não tem nada a ver com a Porsche do Renato, é diferenciada isso aqui. Ah, mano, mas é igual, mano. É, é diferente, mas é igual, né? É uma boxe. Não, tá diferente, mas é igualzinho. É uma boxe, né? É, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vocês decidem, mano. Na verdade, comenta aí, mano, se realmente é uma Porsche, vai ser da hora, tá ligado? Eu quero ainda dar uma volta, ver se tem uns carros, tipo... Ah, mano, não sei, será que é uma Porsche? Mano, de verdade, eu acho que você procurou pouco, é o primeiro lugar que você tá vindo, a gente tem que ir em mais lugar, ver mais carro, mano. Porque tem muita opção, mano, você é mancada. Vai ter que ver mais. Mano, na moral, vamos ver. Bom, rapaziada, bora nessa. Ó, Porscheona. Mano, essa Porsche, ela me surpreendeu, mano. Até porque eu pensei que ela fosse 2020 quando eu cheguei. E, mano, ela é 2013. Ela é do mesmo ano do rei. Ela é igualzinha, só muda a cor. Igualzinha, não adianta nem falar. Será que, mano, será que eu chego a hora, chegou a hora, mano, de trocar e comprar uma Porsche? Será que chegou a hora? Eu, de verdade mesmo, meu coração pede que eu compre uma 911 como minha primeira Porsche. Tá porra. Tá porra. Porque daí, ó, ó, eu quero investir... Não, só pra você entender. Eu quero investir mais nesse carro, em outro carro novo, e depois de lá pra frente, dar os dois carros e comprar uma Porsche 911, entendeu? Porque aí vale. Acho que é bem melhor. Entendeu? Porque, tipo assim, ó, entre você pegar uma Porsche igual do rei, é mais fácil você esperar e pegar uma 911, que é seu sonho, que é diferente do do rei. Isso, e vai dar um pau, entendeu? Não, vai dar um couro. Não, vai dar um couro. Não, vai dar um couro. Não, vai dar um couro, né? Não, vai dar um couro, tá ligado? É... Vou sair agora, vou em outros lugares, é... Mais lugares ainda pra ver carro. Foi o primeiro lugar que a gente foi. E, véi, mano, tô um pouquinho... Tô com um pouquinho de receio de já sair, já ir vendo. Eu quero ir em todas as lojas da minha cidade ver carro. Então, rapaziada, mano, se você acha que é a hora da Porsche, deixa nos comentários. Se você acha que não é a hora da Porsche, deixa nos comentários também, demorou? Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like, valeu e falou. Ih, fui. Tchau, 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 tchau.